Fala assombrados, Matheus na área com mais um minuto assombrado, e eu vou falar aqui daquele vídeo da entrevista do extraterrestre, será que ele é real? Já começaram a me enviar esse e-mail perguntando se era real no sábado assombrados, e aí todo dia eu estou recebendo e-mail, então por isso eu vim gravar esse minuto assombrado aqui para vocês. A entrevista teria sido gravada em 1964, época do projeto Blue Book, que ela inicia mostrando uma página que seria do Blue Book, e o ET em sua entrevista fala que é da Terra e que veio do futuro, e que ele evoluiu da gente, e ele voltou aqui para o passado para nos observar, uma vez que uma guerra nuclear quase destruiu toda a humanidade, e a entrevista prossegue, ele fala mais coisas, é interessante até a entrevista, eu não vou ficar falando aqui para não alongar esse vídeo, tá? Bem assombrados, como vocês podem perceber o vídeo é falso, né? O vídeo da entrevista original, muita gente pegou esse vídeo e replicou em seus canais, colocaram legendas, efeitos e tudo mais. O original foi postado no YouTube no dia 6 de julho de 2016, pelo artista Aristomenes Manit Sirbas, da empresa Many Thinks Productions. Esse rapaz, ele tem larga experiência em produções com bastante efeito especial, como Jornada nas Estrelas Deep Space Nine, Jornada nas Estrelas Voyager and Enterprise, além dos filmes Titanic e Hellboy, o cara sabe fazer uma animação em 3D. E na sua página no YouTube, você encontra diversos trabalhos que ele realizou, muitos na temática OVNI, com destaque para o vídeo chamado UFO sobre Santa Clarita, que já passa dos 3 milhões de visualizações. Antes de encerrar aqui, eu gostaria de dizer que na descrição está o link, para você assistir o vídeo original aí, feito pelo Many Thinks Productions, e também uma versão feita pela página brasileira aqui, Fator Medo, que dublou e legendou em português a entrevista. E ficou muito bom, meus parabéns aí para o pessoal dessa página, porque ficou legal para caramba o que vocês fizeram. E antes de terminar, mais um recadinho, que amanhã, amanhã dia 31 de agosto de 2016, eu vou soltar uma notícia assombrada, de um viajante do tempo japonês, que chegou aqui em 2011, e está indo embora hoje, no dia que eu estou gravando esse Minuto Assombrado, dia 30 de agosto de 2016. Ele concedeu uma entrevista para um site japonês, e eu vou falar aqui para você, as principais previsões, as principais coisas que ele revelou. Aguarde! Dá uma olhada na descrição desse vídeo, que às vezes o link já vai estar lá. Assombrados, então é isso aí! Não foi dessa vez! Até mais! Assombrados, os relatos nada é a notícia do Madeira, Assombrados, .com.br, você não se inscreveu!